Diz assim, olha, Marcos capítulo 1, verso 14, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, e Ele dizia, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, feche seus olhos, Pai, Pai de amor, Pai bondoso, muito obrigado, Pai, por essa comunidade, muito obrigado por essa família espiritual, e pelo amor que Ele tem pelas Escrituras Sagradas, Pai, obrigado pela fome que eles têm pela Palavra, Senhor Jesus, obrigado por estar nos despertando, Pai, com fome e sede de Ti, Pai, e nós queremos nessa manhã ouvir diretamente de Ti o que o Senhor tem para nós, Pai, Senhor fala aos nossos corações, Pai, Senhor é o único que pode, Senhor, através do Teu Espírito nos convencer da verdade, Pai, Senhor é o único que pode abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos o que está por trás das letras, o Espírito desse texto, Pai, então fala com a gente nessa manhã, se queremos ouvir Tua voz, Pai, destrava ouvidos aqui, Senhor, destrava a mente, destrava o coração para receber, Pai, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor, Senhor, que não sejam palavras de persuasão, Pai, que sejam poder de Deus nesse lugar, na autoridade da Tua Palavra, na autoridade do Teu Santo Espírito aqui nessa manhã, Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar, sopra em nós, sopra na nossa mente, no nosso coração, faz algo no nosso interior, Pai, através da Tua Palavra, Papai, no nome de Jesus eu oro, amém e amém. É o seguinte, diz assim, Marcos 1,14, depois de João ter sido preso, então João aqui, é João Batista, tá, o primo de Jesus, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, então o primo dele é preso, ele então vai para a Galiléia, e ele começa a pregar o Evangelho de Deus, esse pregar é um anunciar, não pense nisso aqui que eu estou fazendo, tão organizado assim, era um anunciar, era mais ou menos a figura de alguém indo para a praça, e tocando a trombeta, falando, olha tem um anúncio para vocês, e qual era o anúncio? O Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, e Evangelho, eu e você sabemos que é boa notícia, boas novas, né, então ele ia, ele foi para essa região da Galiléia, para anunciar essa boa notícia, ele como se ele chegasse então na praça central da cidade, e gritasse, ei, tem uma boa notícia para vocês, uma boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus, e qual era essa boa notícia que Jesus pregava? Qual era a boa notícia que Jesus anunciava? Porque hoje, quando eu vou pregar o Evangelho, eu prego que Jesus morreu por você, você perdoou os seus pecados, e tem salvação em Jesus, mas ele não tinha morrido aqui, qual era a notícia que ele pregava? Qual era o Evangelho que ele pregava? E aí, a resposta sempre está no versículo seguinte, tá bom? Vou te dar uma dica assim, do vestibular bíblico aqui, ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nesta boa notícia. Então, olha qual era a boa notícia, o tempo está cumprido, ou seja, tudo que os caras profetizaram no Antigo Testamento, tudo que eles anunciaram sobre um tempo que viria, esse tempo está cumprido. Chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade, e creiam nessa notícia que eu estou anunciando, do reino de Deus. O que você precisa entender aqui nessa manhã, é que o reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus. Ok? Tudo que Jesus fazia era anunciar o reino de Deus, então todo lugar que ele ia, ele anunciava que o reino de Deus estava próximo. Os ensinamentos de Jesus é, como entrar no reino de Deus, esses eram os ensinamentos de Jesus. Então o tempo todo que você vê ele ensinando, era como entrar no reino de Deus. As parábolas de Jesus era, como funciona o reino de Deus. Então lembra que a maioria das parábolas começam, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é como um rei, o reino de Deus é como alguém que saiu para semear, o reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino de Deus, então o que ele estava dizendo? Como, através das histórias, funciona o reino de Deus. Então, tudo que Jesus falava, estava relacionado ao reino de Deus. A pergunta para nós essa manhã então é, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Se essa é a mensagem central do ministério de Jesus, não deveria ser um tema central das nossas vidas? Como discípulos de Jesus? O que é o reino de Deus então? A confusão sobre o reino de Deus começa pelo seguinte, quando alguém aceita Cristo, quando alguém entra na nossa comunidade, entrega sua vida para Jesus, a gente então fala para a pessoa, que ela precisa começar a ler a Bíblia, não é verdade? A gente fala para ela, a gente dá uma Bíblia para ela de presente, a gente fala, ó, agora esse é o livro, você tem que começar a ler a Bíblia. E aí essa pessoa vai te perguntar, mas como é que eu leio a Bíblia? Aí você querendo ser bonzinho, você fala para ela assim, ó, faz o seguinte, não começa por Gênesis não, porque você vai cair em Levítico ali, nunca mais você sai dali. Começa em Mateus, ok? Começa em Mateus. E aí a pessoa começa lá em Mateus a ler a Bíblia. E aí em Mateus, ela começa a ler sobre esse Jesus, e o que Jesus pregava, só que Mateus não escrevia o Reino de Deus, Mateus escrevia Reino dos Céus. Presta atenção. Os mesmos textos de Marcos, Lucas e João, onde está escrito o Reino de Deus, em Mateus está escrito o Reino dos Céus. Por quê? Porque Mateus, ele estava escrevendo para os judeus, e o judeu leva muito a sério, o não usarás o nome de Deus em vão. Então, para o judeu, o nome Deus é algo muito sagrado. Você tem noção, os escribas, o pessoal que copiava a Bíblia, a tradição diz que quando eles chegavam, eles estavam lá escrevendo a Bíblia, copiando, quando chegava na palavra Jeová, quando chegava Deus, o que eles faziam? Eles iam, tomavam banho, purificação, muitos deles trocavam de pena, trocavam de tinta, para escrever a palavra. Tamanho era reverência com aquele nome. Então, Mateus, para poder escrever para os judeus, e para as cartas, para esse livro ser aceito pelos judeus, ele então não usa o nome Reino de Deus, ele usa Reino dos Céus. Porque era algo que Jesus falava o tempo todo. Então, ele ia ter que escrever o tempo todo esse termo. Então, ele escrevia Reino dos Céus. E qual foi a confusão? Porque as pessoas começaram a ler, agora, recente, e começaram a entender, o que é o Reino dos Céus então? É ir para o céu. Entendi. Entrar no Reino dos Céus, é entrar onde? No céu. Então, quando Jesus está ensinando sobre, como entrar no Reino dos Céus, Ele está ensinando a gente, como ir para o céu. E não. Gente, o que é o Reino dos Céus? Entenda uma coisa, é uma questão básica de português. Não é Reino no céu. É Reino do céu. Ou seja, Reino, o céu, não é onde o Reino está. O céu é de onde o Reino vem. Entendendo? Então, se eu falasse, ah, o fulano é o Jorge de Portugal. Quer dizer que ele está em Portugal? Não. Quer dizer que ele veio de Portugal. Que a origem dele é Portugal. E não o local onde ele está. Então, o Jorge de Portugal está no Brasil. Então, quando ele está dizendo sobre o Reino dos Céus, o Reino de Deus, quer dizer que tem um Reino que vai vir de um lugar chamado céu. Ele vai vir para governar. Então, a primeira confusão é essa. O Reino de Deus, agora presta atenção. Esse termo Reino de Deus não diz respeito a um lugar. Diz respeito a um tempo. Ok? Então, guarda aí na sua cabeça. Toda vez que Jesus falou sobre Reino de Deus, Ele não estava falando de um lugar. Apesar que o Reino de Deus vai acontecer em um lugar. Mas Ele não estava falando sobre lugar. Ele estava falando sobre um período de tempo. Seria mais fácil se a gente entendesse como o reinado de Deus. Vou usar uns nomes fictícios aqui. Ok? Vamos dizer assim que de 1420 a 1480 o Jorge foi rei da Inglaterra. Ok? Então, nesse período foi o reinado do rei Jorge. Quando o rei Jorge então morreu, passou para o rei José. Então, a partir de 1480 até 1530 foi o rei José. Então, esse foi o reinado do rei José. Mas entenda que quando eu falo o reinado do Jorge ou o reinado do José as duas coisas estão acontecendo no mesmo lugar em Inglaterra. Só são tempos diferentes. Quando Jesus chega e fala Ei! Tem um anúncio uma boa notícia. O reino de Deus está próximo. Ele está falando não próximo geográfico. Próximo de tempo. O reino de Deus está chegando. Ou seja, Ele está anunciando. está chegando um tempo aonde está vindo um novo rei para a face da terra. Ele vai dominar sobre todas as coisas. Ele vai ser rei sobre todas as coisas. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Todos vão chamar Ele de rei dos reis. Senhor dos senhores. Arrependam-se. E passam para o lado dEle porque Ele está chegando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Ele está dizendo tudo foi cumprido. o tempo está pronto. Está tudo pronto. O reino de Deus está próximo. O que está acontecendo aqui? Tem um grilo aqui dentro. Depois vocês veem para mim. O reinado de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender. O reino de Deus diz respeito a um tempo. Não a um lugar. Então é um período de tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo essa era um termo que a Bíblia usa é era essa era Ele diz que já do maligno que essa era tem um Deus dessa era que é Satanás mas Ele está dizendo que essa era vai acabar e nós vamos começar uma nova era uma era que é eterna que não tem fim e que nesta era o Deus desse século vai ser destruído e um novo rei vai dominar sobre toda a terra. e aí não vai ter choro não vai ter câncer não haverá pobreza não haverá injustiça não haverá pecado. Isso se chama o reino de Deus o reinado de Deus. Então a primeira confusão é sobre isso não é um lugar o termo não está falando de um lugar está falando sobre um tempo. Segundo a segunda confusão que nós fazemos é o reino de Deus ele é presente ou ele é futuro? Segunda confusão é então beleza entendi é um reinado agora o reinado de Deus já começou já é presente ou o reinado de Deus é futuro? Está por vir. E essa confusão se dá por quê? Porque tem versículos que dá a entender que o reinado de Deus já chegou é presente tem versículos que dá a entender que o reinado de Deus é futuro está por vir. Então até anotei dois para vocês aí por exemplo Lucas 17,21 é aqui no primeiro ponto presente ou futuro nem dirão ele está aqui ou lá está ele porque o reino de Deus está entre vocês ou seja chegou o governo de Deus o reinado de Deus já está entre vocês uau agora olha o outro versículo Mateus 13,43 então os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça então os justos resplandecerão futuro quando esse reino quando esse reino vier os justos resplandecerão então peraí peraí por que que os justos já não resplandecem se ele chegou não é porque está por vir a minha pergunta para vocês hoje é o reino de Deus chegou é presente ou o reino de Deus está por vir quem acha que é presente levanta a mão chegou chegou é presente quem acha que está por vir que é futuro levanta a mão quem não acha nada morre de medo de provas quem acha que é todas as alternativas esse é o mistério do reino de Deus preste atenção este é o mistério do reino de Deus o mistério do reino de Deus é que ele é presente e futuro ao mesmo tempo preste atenção o mistério do reino de Deus é que o reino de Deus tem a capacidade de ser presente e futuro ao mesmo tempo por que? porque o conceito do reinado de Deus do reino de Deus é este aonde o rei está o reino está com ele ok? aonde o rei está o reinado está com ele e olha o que o nosso Deus fez o nosso Deus pegou um rei lá do futuro de um reino que está por vir e fez esse rei nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era peraí você entendeu? o reino em sua plenitude está por vir um rei virá e vai governar sobre toda a terra mas olha o plano desse Deus ele pega este rei chamado Jesus Cristo e faz ele nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era então mesmo sendo um reino que está por vir já pode ser vivido e experimentado hoje porque o rei do futuro entrou na nossa era e se revelou para nós quem está entendendo o que eu estou falando? então o reino é futuro? sim está por vir em sua plenitude mas já está entre nós por que? porque já tem um grupo de pessoas que já teve uma revelação sobre esse rei que está por vir mas que já é porque o que está por vir já invadiu nós aqui tem pessoas já vivendo a cultura de um reino que está por vir porque descobriram o rei que está por vir na era presente ele o próprio Jesus explica isso com uma parábola assim com uma história ele está expulsando demônios Jesus está expulsando demônios e aí os fariseus chegam e falam assim ah ele está expulsando demônios por Beuzebú Jesus fica indignado com a lógica dos caras ele fala gente como? como que o diabo vai expulsar o diabo? como é que você sai diabo em nome do diabo? ele fala não funciona nem o inferno dividido não funciona uma casa dividida não subsiste ele diz ele fala assim agora se eu estou presta atenção no versículo se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus então é chegado o reino de Deus ele está dizendo se eu tenho autoridade para expulsar esse espírito maligno autoridade de Deus então é chegado o reino de Deus e aí ele explica ele conta uma história ele fala assim que havia um homem valente que tinha uma casa e ele tinha nessa casa alguns pertences dele e ele diz aí de repente chegou um que era mais valente do que ele e invadiu a casa dele invadiu a casa dele amarrou ele e roubou os pertences dele pegou os pertences dele e levou embora presta atenção então o que ele está fazendo expulsando Satanás quando ele conta essa história e ele está dizendo se eu estou expulsando Satanás pelo dedo de Deus é porque chegou o reino de Deus e ele conta essa história o que quem é o homem valente gente Satanás o homem valente é Satanás quem é qual é a casa de Satanás essa era esse período aonde ele tem vários presos tem vários que estão sob o domínio dele aí ele diz assim só que veio um que é mais valente do que ele e invadiu a casa dele veio um que é mais valente do que ele e entrou na casa dele amarrou ele e começou a levar os pertences dele para ele é eu e você meu irmão que foram nós fomos arrancados da mão de Satanás e agora pertencemos a esse rei que está por vir mas que a gente já conhece na era presente porque ele invadiu a nossa era então o reino de Deus é presente ou futuro os dois ele é presente porque já pode ser experimentado mas é futuro em sua plenitude agora eu quero te explicar como é que começou tudo isso essa o conceito do reino de Deus o reino de Deus começa lá em Gênesis é capítulo de número 2 de Gênesis quando Deus eu vou eu vou anotando aqui para você poder acompanhar aqui então Gênesis 2 apareceu lá é Deus planta um jardim ok um jardim no Éden qual era o conceito desse jardim presta atenção o conceito desse jardim era o conceito do reino de Deus ok por quê porque o jardim era um local físico com árvores com frutas com animais com grama era um lugar físico mas que não era governado pelo físico era governado pelo espiritual então ali era exatamente o conceito de reino de Deus porque quem era o rei daquele lugar Deus quem governava aquele lugar o céu qual era a cultura daquele lugar que era a terra mas qual era a cultura daquele lugar o céu você precisa entender é que céu e terra não necessariamente são dois lugares então você pensa assim não, quando eu morrer eu vou para o céu você acha que vai pegar um foguete e o céu entendo uma coisa céu e terra são duas dimensões como que pode Efésios por exemplo você está aqui e assentado com Cristo nas regiões celestiais como que pode então você está aqui e está lá a milhões de distâncias não por quê porque você está aqui e está assentado com ele ao mesmo tempo porque céu e terra são duas dimensões aqui agora está acontecendo o que é físico e está acontecendo o que é espiritual aqui agora então são duas dimensões só que o que acontece quando nós pecamos a gente perdeu a capacidade de se conectar com aquilo que é espiritual então você só vive no que é físico então presta atenção o Éden era esse lugar aonde ele era terra peraí aonde ele era terra ok então o vermelho aqui é terra então vou fazer assim terra vou fazer horizontal linhas horizontais e ao mesmo tempo este lugar era céu linhas verticais então o que era o jardim no Éden era um lugar aonde o céu e a terra se encontravam no mesmo ambiente você imagina o que era aquele lugar imagina que delícia que era aquele lugar que ele tinha uma coisa física homem ele tinha a árvore ele tinha os animais ele tinha água ele tinha gosto ele tinha tudo aquilo físico ele tinha céu na viração do dia ele caminhava com Deus ele era discipulado pelo próprio Deus ele podia conectar e aí Deus cria esse ser chamado homem chamado mulher chamado ser humano que tem que é a intersecção entre as duas coisas ele consegue conectar com o animal com a árvore e conectar com Deus ele é 100% terra e 100% céu quem está entendendo? ele é feito de terra mas soprar do céu nele então ele conecta com os dois aí o que acontece em Gênesis capítulo 3 nós temos então o texto mais trágico da Bíblia que é o pecado Gênesis 3 então o homem peca ok o pecado e o que é o pecado se não a terra dizendo para o céu nós não queremos ser governados por vocês se não o homem terra dizendo para Deus espírito nós não queremos que você determine o que é bom o que é mal nós não queremos ser o governo nós queremos governar eu vou falar a partir de agora o que está certo o que está errado o que é bom o que é mal então a terra que é o nosso vermelhinho aqui se enche de pecado então agora esse espaço terra tem o que? pecado só que o céu gente continua santo 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 e santo santo ao cubo entendeu a banda ao cubo? então agora que tem pecado no espaço terra no espaço físico não tem mais como céu e terra habitarem o mesmo ambiente por quê? porque agora tem iniquidade nesse espaço aqui só que esse continua santo santo e santo não tem como ter comunhão luz e trevas agora então céu e terra são separados tanto que eles são expulsos desse ambiente aqui eles são expulsos desse ambiente onde o céu e a terra se encontram agora quem que governa a terra? a terra agora a terra governa a terra só que a terra é muito ruim de governo né? olha o nosso governo aqui é a terra governando a terra só que eu tenho uma notícia para dar para você o propósito eterno de Deus é habitar entre nós de Gênesis Apocalipse gente Deus está fazendo a mesma coisa se movimentando para habitar entre nós Gênesis começa com jardim no Éden onde Deus habitava entre nós e Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém onde Deus vai habitar entre nós então ele quer habitar entre nós eu não sei o que ele viu em nós eu não sei o que ele enxerga em nós mas a verdade é que ele quer habitar entre nós e aí entra Êxodo em Êxodo então ele chama um homem chamado Moisés e ele fala Moisés eu quero libertar lá meu povo no Egito e aí Moisés vai acontece tudo aquilo lá as pragas e tal eles são libertos do Egito quando eles estão agora no deserto libertos Deus chama Moisés para cima da montanha e fala Moisés eu quero que você faça o seguinte para mim construa para mim um tabernáculo ok vai construir um tabernáculo e o que era o tabernáculo gente o tabernáculo ele era um jardim do Éden ambulante o que era o tabernáculo o tabernáculo era um espaço onde o céu e a terra iam se encontrar naquele ambiente o tabernáculo era um espaço que estava na terra mas que ia ter a manifestação do céu nele quando o sacerdote entrasse no tabernáculo ele estava entrando o que no lugar onde o céu e a terra se encontravam no mesmo ambiente quem está entendendo então quando ele entrava no tabernáculo ele estava ainda na terra mas ele estava no céu e ele estava no céu mas estava na terra e ele ouvia então as orientações do céu para a terra o que era isso o reino de Deus o reinado de Deus Deus falando quando eu quando a nuvem levantar e partir vocês partem quando a nuvem parar vocês param ou seja quem governava Israel não era Moisés quem governava Israel era o céu está entendendo quem governava eles era Deus isso era o reinado de Deus então o que é o tabernáculo preste atenção o tabernáculo era isso aqui então você tinha a terra e você tinha o céu então o tabernáculo era esse espacinho aqui onde o céu e a terra se encontravam agora minha pergunta é como como Douglas o sacerdote conseguia entrar nesse lugar se o sacerdote era um pecador como que ele conseguia entrar no céu e a terra no local onde o céu e a terra se encontravam se ele era um pecador e aí Deus deu outra orientação para Moisés Moisés antes do sacerdote entrar nesse lugar o que ele tem que fazer pôr a mão na testa de um cordeiro perfeito e ele vai pôr a mão na testa desse cordeiro ele vai confessar os pecados dele os pecados dele vão ser imputados nesse cordeiro vão passar para esse cordeiro e esse cordeiro vai morrer no lugar dele quando esse cordeiro morrer no lugar dele está pago os pecados dele e abre-se então um espaço de santidade na terra para o céu se manifestar aqui quem está entendendo? então o sacerdote entrava porque ele era bom? não o sacerdote entrava porque um cordeiro inocente morria no lugar dele e por causa desse cordeiro inocente pagando pelos pecados abria-se um espaço de santidade para ele poder entrar é o mesmo conceito do templo depois na época dos reis volta mais uma do templo ok? é o mesmo conceito o que é o templo para o judeu? o encontro do céu e a terra porque ele ora virado para o templo? todo judeu quando vai ajoelhar ele sabe exatamente em que direção está o templo ele ajoelha e ele ora virado para o templo mesmo que agora só tenha lá o muro das lamentações ele ora virado para o templo por quê? porque Daniel abria a janela e orava virado para Jerusalém porque eles entendiam que aquele lugar era o encontro do céu na terra eles entendiam que aquele lugar era o único pedaço de terra que o céu vinha e fazia uma sobreposição sobre aquele lugar aí você pode pensar Douglas beleza como é que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais o tabernáculo? Douglas como é que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais o templo? devo ir a São Paulo no templo de Salomão? não precisa como é que a gente vive o reino de Deus? e aí entra a grande boa notícia que é João 1 14 que diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós presta atenção aqui tem um segredo nesse versículo João 1 14 o verbo se fez carne e habitou entre nós a palavra habitou no original é esquinó a palavra habitou no original é esquinó e na verdade não significa habitou é que a palavra que significa seria muito estranha para nós a palavra esquinó em João 1 14 diz significa tabernáculo essa palavra significa armou um tabernáculo presta atenção o que João estava dizendo ele sabia que todos os judeus iam entender ele estava dizendo assim Jesus é o verbo e o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas o que João estava dizendo para aquelas pessoas Jesus sabe o que o tabernáculo era lá no deserto Jesus é para nós ele é um tabernáculo ambulante ele é o encontro do céu e a terra assim como Israel acampava ao redor do tabernáculo nós temos um novo tabernáculo ele se chama Jesus Cristo presta atenção se em Gênesis era um jardim em Êxodo era um tabernáculo em Reis era um templo no Novo Testamento nos Evangelhos é no Filho que o céu e a terra se encontram gente você imagina o que era estar perto de Jesus era o céu e a terra se encontrando no mesmo lugar nele o reino de Deus se manifestava é por isso que ele andava por toda parte dizendo ei o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou aí ele falava assim para provar que o reino de Deus chegou você que está cego aí veja por quê? porque ele estava dizendo no reino de Deus não tem cego e para mostrar como o reino de Deus está entre vocês veja e uma manifestação do reino de Deus acontecia no reino de Deus não tem coxo ande no reino de Deus não tem paralisa no reino de Deus não tem morto ressuscite porque o reino de Deus está entre vocês ah meu irmão o reino de Deus eu ando sobre as águas o reino de Deus não tem fome então o pão multiplicava porque era a manifestação do reino de Deus na frente deles e por que que o reino de Deus se encontrava em Jesus? por que que o céu e a terra se manifestavam em Jesus? que era 100% homem 100% Deus por que que dava? porque ele não tinha pecado não havia pecado em Jesus então Jesus era o único pedaço de terra que o céu podia se manifestar quem está entendendo? não tinha pecado era como se fosse o Éden de novo então ele podia Jesus era o pedaço era a única coisa terrena que o céu podia manifestar completamente porque não tinha pecado então o céu e a terra se encontrava nele agora eu te pergunto como é que eu e você podemos viver o reino de Deus? se são 11 e 20 você já pecou 3 mil vezes como é que eu e você podemos viver o reino de Deus? se há pecado na nossa vida se nós pecamos se nós pecamos em pensamento em motivação em comportamento em fala como que nós podemos viver o reino de Deus? e aí é a continuação de João se no 1.14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós na continuação João Batista está batizando a galera e de repente Jesus aparece lá longe ele aponta para Jesus e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como é que eu e você podemos viver o reino de Deus hoje? tem que entender que Jesus não é somente o tabernáculo de Moisés Jesus também era o cordeiro que estava na porta e se eu e você colocarmos a mão na testa desse cordeiro e confessarmos os nossos pecados ele foi sacrificado no nosso lugar quando Jesus morreu na cruz ele abriu um espaço de santidade na terra para eu e você viver o reino de Deus presta atenção você pode viver o céu na terra hoje porque você é bom? não porque um cordeiro inocente morreu no seu lugar na cruz foi aberto um espaço aonde agora o céu e a terra estão juntos então todos que estão em Cristo tem a oportunidade de viver o céu na terra presta atenção em Gênesis era um jardim em Êxodo era um tabernáculo na época dos reis era o templo e depois nos evangelhos era no filho que o céu e a terra se encontravam e hoje? quando Jesus estava prestes a finalizar o seu ministério ele começou a falar algo para os discípulos você lembra? ele começou a dizer assim para os discípulos olha vou ter que ir embora aí os caras começaram a ficar em desespero você vai para onde? para onde eu vou não dá para vocês irem você imagina o desespero dos caras porque é o seguinte você entende uma coisa todo judeu entende o reino de forma literal eles entendem que um rei vai vir com um exército com um governo e vai governar sobre toda a terra então na cabeça deles ele é o messias ele é esse rei ele vai tomar o governo ele vai governar e esse rei está dizendo que vai embora não estou indo tem que ir eu vou embora os caras começaram a entrar em desespero porque meu os caras abandonaram empresa abandonaram família abandonaram tudo emprego abandonaram tudo o cara não tinha mais nada só tinha Jesus eles cantavam para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar ele não tinha mais nada aí o cara que eles apostaram tudo fala que vai embora e aí ele fala assim presta atenção nessa frase de Jesus é bom que eu vá mas você fala peraí peraí o que que é melhor do que ter o céu na terra do nosso lado ele se chamava de Emmanuel gente o que que é Emmanuel Deus conosco Deus conosco Deus dormindo do nosso lado Deus acordando do nosso lado Deus comendo do nosso lado Deus trabalhando Deus andando com a gente está falando que é melhor que ele vá ele diz assim porque se eu não for ele não vem quem é melhor do que Emmanuel na visão de Emmanuel acho que quando ele falou ele não vem os caras até arrepiaram meu Deus quem é ele ele porque quando eu for presta atenção porque só tem uma coisa melhor do que Emmanuel Deus conosco é quem viria na sequência que não é Deus do nosso lado é Deus em nós cara ele está dizendo eu vou sair da frente de vocês para agora viver em vocês eu vou parar de fazer milagre para vocês para agora fazer milagre através de vocês vocês vão parar de ouvir minha voz nos seus ouvidos e vão começar a ouvir minha voz na boca de vocês quem está entendendo se em Gênesis era um jardim em Êxodo era um tabernáculo nos reis era um templo nos evangelhos era no filho hoje é através da igreja aonde os céus e a terra se encontram aqui porque que você entrou aqui e você sentiu o que você nunca tinha sentido quando o pessoal estava cantando não é técnica não é emoção é porque você entrou num ambiente onde o céu e a terra se encontram porque milagres acontecem aqui porque libertações acontecem aqui porque salvação acontece aqui não é por causa desses tijolos porque isso aqui já foi um monte de coisa é por causa das pessoas que estão reunidas aqui essa é a igreja do Senhor Jesus na face da terra e ele decidiu que o céu e a terra se encontram na igreja está entendendo o que você carrega meu irmão? está entendendo o que você pode entrar no seu ambiente de trabalho dizendo tutututu tututu boa notícia Deus chegou os caras não faz assim porque senão eles vão achar que você está louco boa notícia o reino de Deus está entre vós o rei já se manifestou então galera arrependam-se e creiam nesse rei porque porque ele está por vir ah meu irmão e quem não passar para o lado dele eu não sei se você reparou mas você cantou hoje seus olhos são como fogo em sua boca uma espada e está vestido com manto de sangue talvez ele não seja tão bonzinho assim como você está pintando ele está dizendo cara o rei está prestes a voltar e ele está dando a oportunidade de você passar para o lado dele e todos que passarem para o lado dele já são mais que vencedores agora meu irmão quem não se dobrar quem não se dobrar então um tabernáculo um templo no filho e na igreja você tem que entender que o que Hebreus vai dizer é que hoje eu e você podemos experimentar o reino de Deus olha que coisa maravilhosa Hebreus diz assim daqueles que experimentaram da era por vir ou seja presta atenção esses dias esses dias atrás eu fui naquelas já foi naquelas sorveteria gourmet assim que a bola custa seu rim aí eles para compensar eles falam assim não você pode experimentar você não errar na bola você errar é a morte pode experimentar aí eles ficam com uma espátula aí eles tem lá uns baldes desse tamanho assim de ferreiro rochê aí você fala não tinha experimentado esse ferreiro rochê aí ele pega uma colherzinha desse tamanho ele tira uma lasquinha assim fiozinho de cabelo e traz você aí você hum bom deixa eu experimentar esse de avelã aqui aí ele pega uma lasquinha deixa eu experimentar esse aqui de pistache pistache ninguém experimenta nunca vai indo vai indo lá aí vai experimentando cada um e é interessante que qual é o conceito de experimentar é uma pequenina porção daquilo que tem abundância lá dentro eu quero que você pare para pensar nesse versículo que nós estamos experimentando da era por vir ou seja tudo que você está vivendo aqui é como que um espírito santo pegando lá no reino de Deus assim na era por vir trazendo a sua boca e você está assim ah meu Deus tipo o busata sabe e Deus o espírito santo está olhando e falando assim meu Deus sabe de nada inocente isso aí que você está vivendo você está experimentando da era por vir o amor que a gente sente um pelo outro é a gente experimentando da era por vir o que você a presença de você sendo o espírito santo é você experimentando da era por vir qualquer dom que você manifestar é a gente experimentando daquilo que tem um balde na era por vir qual é a nossa esperança na era por vir qual é o nosso clamor é maranata ora vem Senhor Jesus eu não quero um governo evangélico gente eu quero o rei de volta eu quero o rei de volta governando sobre toda a terra aonde toda injustiça vai acabar aonde nenhuma criança nunca mais será abusada aonde nenhum idoso será maltratado aonde não haverá mais câncer dor pobreza miséria injustiça ei nós queremos o rei de volta o nosso clamor é esse maranata ora vem Senhor Jesus agora a gente poderia perguntar assim Jesus mas quando é que o senhor vem? poxa podia dar data né que dia liberar pra gente o cronograma deadline e é interessante que os discípulos fizeram essa pergunta né quando que virá o reino de Deus e ele diz assim olha o dia do filho do homem será semelhante aos dias de Noé olha interessante a referência que ele faz que a referência que ele faz é que os dias do filho do homem serão como os dias de Noé e ele diz assim comiam bebiam casavam se davam se casamento do que ele está falando do estilo de vida do fim do estilo de vida da galera no fim qual é o estilo de vida? comiam e bebiam então é um estilo de vida hedonista focado no ventre só pensava em comer e beber comer e beber mas no sentido de só pensava em ter prazer você lembra de alguma geração assim? não não aí por causa desse estilo de vida hedonista vem a segunda parte casavam-se e se dão em casamento casa e se dá em casamento casa e se dá em casamento é um estilo de vida que quebra aliança é um estilo de vida de divórcio é um estilo de vida de adultério por quê? porque o hedonismo sempre vai resultar em quebra de aliança então o que ele está desenhando para nós? que será como nos dias de Noé e gente está igualzinho os dias de Noé está igualzinho os dias de Noé e aí Deus então vem e anuncia para Noé Noé constrói para mim uma estrutura que vai mudar de uma era para outra constrói para mim uma estrutura que vai carregar um povo dessa era para a era por vir quem está entendendo? essa era a boa notícia para Noé eu decidi salvar quem tiver dentro da arca eu decidi salvar a sua família qual é a sua missão? construir a arca gente é exatamente o mesmo anúncio de novo ele está dizendo tudo o que você está vendo vai passar tudo o que você está vendo vai ser destruído e eu vou começar um novo tempo uma nova era que é chamado o reinado de Deus e qual é a nossa missão? construir para ele uma estrutura para carregar um povo que vai mudar dessa era para a era por vir só que não se chama mais arca se chama igreja é por isso que a igreja tem que aceitar todo tipo de animal não, estou brincando estou brincando ele fala assim imagina dentro da arca o fedor que era você imagina dentro da arca o fedor que era? todos os animais fazendo cocô comendo fazendo cocô comendo durante muitos meses você imaginou o que era lá dentro? agora você prefere estar lá dentro ou lá fora? então fica a dica que as vezes não é cheiroso mas é melhor do que o juízo de Deus lá fora então essa é a mesma notícia agora eu te faço uma pergunta para você fazer uma análise na sua vida quando Noé recebeu essa notícia de Deus você acha que ele continuou preocupado em comprar terras? comprar mais um pedaço de terra brincando de banco imobiliário vou conquistar mais um pedaço aqui você quer vender sua terra? você acha que ele continuou preocupado em crescer as cabeças de gado dele? não se ele continuasse a comprar terreno e crescer as cabeças de gado dele você concorda comigo que era um sintoma de que ele não creu naquilo que Deus falou para ele? e a minha pergunta é se nós sabemos e se nós cremos no evangelho do reino de Deus que o evangelho do reino de Deus a boa notícia do reino de Deus é a mesma ei tudo que você está vendo vai passar e eu vou inaugurar uma nova era aonde eu vou reinar sobre todas as coisas e por que nós estamos tão preocupados com as coisas daqui? por que que você passa o dia inteiro pensando em como crescer nas coisas aqui? como desenvolver nas coisas aqui? só tem uma explicação você não crê porque se você cresce você ia colocar tudo que você pudesse na construção daquilo que vai passar de uma era para outra se você cresce você ia colocar todo seu pensamento e esforço na única coisa que pode ir de uma era para outra gente gente mas você fica pensando em coisa o dia inteiro seu maior sonho é um carro seu maior sonho é casa seu maior sonho é não sei o que e o seu maior sonho você não ter investido em gente na igreja pega sua conta bancária imprime e põe lá com marca texto o que que é investindo no reino de Deus e o que que é investindo no que você está construindo aqui como é que vai ficar pintado o seu extrato bancário você crê você crê nessa mensagem é loucura mas é o que a palavra de Deus prega obrigado os discípulos perguntam para ele quando é que é a data e é interessante que eu não sei se você reparou mas ele fala quando é o fim porque se se noé perguntasse para Deus Deus pô me dá uma data porque para eu construir aqui consciente para eu saber o período o que que Deus responderia para Noé responderia assim Noé é tranquilo quando você terminar a estrutura eu venho Noé se você construir em um ano eu venho em um ano Noé se você construir em dez anos vem em dez anos se você construir em cinquenta anos vem em cinquenta se você construir cem anos eu venho em cem anos e Noé demora cem anos a construir a arca quando ele finaliza o que acontece o próprio Deus fecha a porta e manda mudança de era a resposta para os discípulos é exatamente a mesma ele diz assim olha quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo então virá o fim o que Jesus estava dizendo é você não sabe a data porque a data Deus sabe ele é soberano mas depende de vocês a data é trabalho da igreja a data é o quanto nós estamos indo atrás de construir a estrutura que Deus mandou a gente construir o quanto você está disposto a morrer por isso que ele disse para nós o quanto você está disposto a investir financeiramente investir o seu tempo investir a sua criatividade investir as suas forças investir o seu suor as lágrimas sua oração o quanto você está disposto é como se eu venho se demorar 500 eu venho se demorar mil eu venho se demorar 2019 como está demorando eu venho se vocês reduzirem ao evangelho a dor na unha de vocês ao milagre de vocês ao problema de vocês e ficar olhando para o umbigo de vocês e buscando a Deus por vocês talvez vai demorar dois mil anos o que eu vim dizer para vocês gente é que o bastão do anúncio do reino de Deus está na nossa mão qual é a geração viva nós e chegou a nossa vez de correr essa carreira com o bastão na mão o que nós temos feito pelo reino de Deus o quanto você tem dado a sua vida pelo reino de Deus Douglas eu tenho que dar minha vida para ser salvo não você já entendeu na semana passada você é salvo pela graça agora eu sou tão grato a essa salvação que eu quero dar vida por esse rei que deu a vida por mim eu quero anunciar esse reino eu quero que esse reino venha eu quero que maranata que o noivo volte e resolva tudo que está acontecendo como pregando o evangelho anunciando o evangelho por toda parte porque no dia que nós encontrarmos a última pedra na última tribo da última nação e colocarmos na estrutura ele vem